O lançamento dessa cartilha, um guia para a liberdade, é um momento de muita alegria para a DPU, principalmente por ela materializar algo muito relevante para nós, que é essa relação profunda de parceria, de amizade e de trabalho conjunto com o ITTC e especialmente com o Maicon. Eu me lembro que eu tomei posse na DPU em 2010, Nara já era defensora, e em 2011 foi criado na DPU um grupo de trabalho para assistência ao que a gente chamava de presas estrangeiras, abrangendo homens e mulheres. E foi quando eu conheci o Maicon, e ela me falou, acho que em uma das primeiras reuniões, ela falou uma frase que me marcou muito na época, que ela disse, olha, esse grupo vai ser importante para a DPU. E eu fiquei, como é que a pessoa que é fora da DPU, tinha acabado de entrar nisso? Como é que a pessoa que é fora da DPU, entende o que é melhor para a DPU? E sim, Maicon entende o que é melhor para a DPU, melhor do que a gente. E sabia, de fato, que sem levar a sério a questão da interseccionalidade, sem levar a sério o recorte de gênero, qualquer atividade de acesso à justiça ia ser prejudicada. E nós só conseguimos avançar o tanto que nós avançamos, não só no tema de migrantes e conflitos com a lei, no tema de mulheres imigrantes, mas no tema de migrações, de modo geral, nesses últimos 11 anos de trabalho, em diversas frentes, posso dizer que por conta desse trabalho com a DTC. Então, é um momento de muita felicidade ver a consolidação, porque é, na verdade, o fruto de trabalho conjunto, e não apenas uma... a gente fala tanto em projetos, projetos, que se esgotam em um ano, em dois anos, e a gente está falando de um trabalho de mais de uma década, que se materializa, não só pela cartilha Um Guia para a Liberdade, mas também pelo Caminho da Liberdade. E só posso usar esse momento para fazer esse agradecimento à UTTC, em nome da DPU, por estar junto conosco, por nos cobrar, pelas críticas, pelas contribuições, pelos diálogos, por ter aberto portas, tanto para a DPU, como para mim, como para a Nara, por ter semeado essa... uma ideia de que é possível fazer um trabalho de assistência jurídica a mulheres migrantes, a ideia de ser uma referência, enfim, de produzir dados que são cada vez mais relevantes para o nosso trabalho. Essa é a única coisa que eu poderia dizer nesse momento. E, obviamente, agradecer por ter Michael também junto conosco, trabalhando, mantendo esse apoio que ela sempre deu ao nosso trabalho. E é como se a gente tivesse, na DPU, uma mãe espiritual do trabalho que é feito, não só pelos estagiários que estão aqui, mas que foi feito por dezenas de pessoas, por tantos defensores e defensoras, que é muito inspirado no que Michael ensina. E eu espero que a cartilha seja vista institucionalmente assim, como um produto não só de conteúdo técnico muito alto, como vai ser bem comentado por Michael, Nara e Eloísa, mas também como símbolo de um compromisso ético que nós temos com a causa. É isso. Estou super emocionado, feliz. E passo a palavra, com muito orgulho e com muita honra, à doutora Michael Mary Nolan. Obrigada, João. Mas eu preciso falar a mesma coisa sobre o DPU. Quando o DPU começou em São Paulo, a gente já estava trabalhando com os mulheres migrantes, e depois eu vou falar daquilo, tinha cinco defensores no estado de São Paulo. Então, nestes 11 anos, as defensores públicas são o elo mais importante para acabar com, no sistema de justiça, para acabar com as desigualdades, com as vulnerabilidades que nós temos. Nós precisamos defender as públicas mais fortes, sempre. Então, este crescimento de defensores públicas é para nós importante. E o mais importante, se vocês todos não sabem, mas hoje abriu a edital para uma ouvidoria, ouvidor externo da Defensão Pública da União. É uma grande luta, é uma grande vitória. Então, se algum de vocês está interessado em ser ouvidor, procura a edital. Não precisa morar em Brasília. Podem trabalhar morando em São Paulo. Mas, realmente, gente, quando nós começamos, nós começamos a trabalhar com mulheres migrantes em conflito com o leite, naquela época que era chamada estrangeiras, porque, na época, a Luísa Guara Brinthalga era deputada federal da Comissão de Direitos Humanos, e nós tínhamos recebido uma denúncia de tortura, nós tínhamos recebido uma denúncia de tortura, e, depois, voltaram as mulheres. A mesma coisa que elas, eventualmente, fizeram em Butantan. As mulheres são sempre as últimas a receber um espaço. e, quando nós fomos visitados, nós encontramos estrangeiros. Até aquele momento, ninguém tinha ciência da presença dessas mulheres no sistema. naquela época, não existia defensoria para trabalhar com ela. Não existia defensoria para trabalhar com ela. Inclusive, quando nós, no momento, os processos de extorsão, o AB tinha decidido que ela não podia atender as mulheres porque eram estrangeiras. eu decidi que só tinha cinco pessoas, não tinha condições. E o ITTC acabou fazendo processos de extorsão, contra-exporsão, fazendo o que a lei falava para as mulheres que queriam ser expulsas, foi tudo bem. Mas, quando nós começamos, eu acho que isso mostra a importância dessa partilha. Quando nós começamos, as mulheres serviam a pena do ponto a ponto. Ninguém falava de improversão de pena, era difícil ter remissão para trabalho, e as mulheres iam espalhado pelo que dificultavam o atendimento pelas consuladas. Então, uma das nossas primeiras lutas foi vamos trazer as mulheres todos juntos para o presídio, onde a gente pode ter condições de acompanhá-las. E agora, porque a gente vê nesses vinte e poucos anos, a gente faz progresso e vai para trás. Fecharam o botão-tão, mudaram, separaram as mulheres, foram a bom tarde, eram créditos, foram ficar cantinas, foram para outros lugares, e aí está tendo dificuldade achar as mulheres. naquela época também não tinha tradutor. Então, as mulheres estrangeiras falhavam a audiência e não sabiam o que estava acontecendo. Ou, se conseguisse um tradutor, nós tivemos um caso que o processo foi anulado porque deram um tradutor de língua em inglês para alguém que fala francês. Então, a outra luta foi de ter o direito de ter tradutor nos processos. Com a vinda da Defensão da República da União que foi mais forte, juntaram nós nessa luta. Nós tivemos a questão dos tradutores, aí começa a luta para por que que elas não têm direito à progressão de pena. E isso foi uma luta grande para que as mulheres tenham o direito a ter a progressão de pena. Porque não, elas são estrangeiras, como que elas vão ficar na rua, não têm casa para ficar, não têm indireço fixo. E isso continua sendo, apesar de ser reconhecido pela maior parte dos juízes, isso continua sendo um problema. Tem juízes que não entende que isso não é, nós chegamos ao ponto que um desembargador do TRF me ligar e dizer, olha, ele dá um indireço, essa mulher deve estar na rua, mas eu não vou conseguir voto aqui, ganhar a voto se eu não tenho um indireço para ela. E aí começou a gente trabalhar um pouco tentando achar lugares para as mulheres e agora eu estou vendo o retrocesso que a casa que foi fundada pela Justiça Federal em Guarulhos está fechada. Então, ainda estamos com um problema de onde que as mulheres podem ficar. A política pública e essa questão vira mais importante se a mulher foi vítima de tráfico porque a Convenção do Palermo diz que a mulher que é vítima de tráfico deve ter direito de ficar no país para onde ela foi traficada. Mas a legislação brasileira não reconhece tráfico de drogas como crime de tráfico da pessoa. E aí fica a questão que a mulher precisa ser deve ser expulsa. Isso é um novo luto que nós vamos trabalhar este ano tentar trabalhar mais para que o tráfico de drogas para as mulheres que realmente são vítimas de tráfico que isso seja reconhecido pela legislação brasileira e que nós conseguimos mudar. Nós temos alguns juízes corajosos que já começaram a reconhecer isso em sentença mas é um lugar que nós temos que ir longe. Então eu acho a partilha nós continuamos durante a pandemia nós continuamos apenas nós estamos fora do presídio neste momento por causa de uma incompreensão entre o diretor do TFC e nós mas ontem o secretário de administração me convidou para tomar café então talvez a gente consiga reabrir o diálogo mas nesse período nós atendemos mais de 1.200 mulheres então é uma população grande é uma experiência que nós temos e vamos continuar nós não paramos durante a pandemia nós atendemos por WhatsApp por Facebook nós conseguimos as doações de cestas básicas que não é a melhor coisa mas era algo necessário agora eu acho que nós estamos no momento que a gente pode olhar em uma profissão oferecendo cursos ou encaminhando as mulheres para cursos onde elas podem aprender uma profissão tem uma coisa que me preocupa que a mulher fica aqui tantos anos e ela volta para casa não sendo melhor preparada para voltar isso isso é uma coisa que eu reconheço que até hoje nós não conseguimos resolver mas tendo a partilha tendo orientações tendo essa partilha tendo outra partilha também em que a gente comece o pessoal a aprender comecem a aprender os seus direitos a gente consegue andar a gente consegue fazer muitas coisas como o João falou uma outra coisa que eu esqueci de dizer houve uma época de ouro que eu considerava de ouro em que o D.P.U. tinha estagiários que trabalhavam no ITPC nós tínhamos cinco estagiários foi o melhor momento realmente agora o número por causa da progressão de pena e por causa da mudança em algumas legislações neste momento nós estamos com mais mulheres na rua do que estamos com mulheres presas parece que só tem uns setenta mulheres estrangeiros no ITPC agora já chegaram a ter quinhentos mas o número da rua aumentou o ano passado Heloísa disse que nós atendemos duzentos e poucos mulheres que estão na rua e nós precisamos encontrar porque agora aqui sem ter acesso ao presídio e com a mudança do pessoal do Butantan nós estamos tendo dificuldade ter acesso de algumas mulheres então se alguns de vocês conhecem mulheres que não conhecem o ITPC por favor ajudem elas para que nós podamos ajudar só mais uma outra coisa outra um outro trabalho importante que nós fizemos que eu posso ficar orgulhosa e dizer que nestes mais de 20 anos nós não perdemos nenhuma criança que nós conseguimos acompanhar as crianças fazer fazer porque as crianças voltavam para a família no país do origem ou nós visitávamos aqui em abrigos até que a mãe foi sofre mas isso também foi a luta teve uma audiência por exemplo a juiz chamou a audiência da mãe ao consulado do país dela estava aqui que tinha vindo para pegar a criança porque isso foi assaltar que levaria para a avó mas o juiz queria fazer a audiência primeiro a minha sorte foi que estávamos visitando uma mulher sul-africana que falava Zulu que tinha sido preso já eu levei ela junto comigo para a audiência e aí quando a mãe começou a falar a tradutora ela tem direito de falar na língua dela ele disse mas não tem tradutor eu trouxe tradutor aí a mulher traduziu que já estava já tinha passado pelo sistema sabia falar as coisas para o juiz em que a mãe estava o juiz no fim permitiu que a mãe fosse mas você acredita que eu não disse ele não permitiu que a mãe decidisse a criança o consulado nós queremos levar a criança para o juiz de final então este tem sido um outro um outro grande trabalho nosso tem sido com as crianças eu acho um pouco é tudo é só eu queria falar hoje só de este este esta cartilha que está aqui ele é o ele soma 25 anos de trabalho de experiência de trabalho de advocacia de trabalho de atendimento das mulheres quando nós começamos não tinha internet nós recebemos as cartas pela correia das famílias levamos as cartas para o presídio as mulheres escreviam as cartas e nós mandamos para a família e só e aí teve várias maneiras das famílias entrar em contato conosco hoje não hoje tem whatsapp tem facebook a comunicação com a família é muito melhor outro problema eu diria rápido era o trabalho com os consulados porque infelizmente tem as vezes você tem pessoal consulados que diz se a mulher está na cadeia ela merece então nós não precisamos ela não é boa a cidadã então nós não precisamos fazer nada então também nós precisamos fazer brilhar muito com os consulados para que elas dessem o atendimento que elas deveriam fazer então essa partilha é fruto de todo esse trabalho e todos os tem alguns nomes aqui mas são muitas mulheres que passaram para o ITTC neste tempo e sem elas também sem a dedicação dos nossos funcionários dos mulheres que iam para a cadeia toda semana que iam para o abrigo para visitar as crianças que faziam para o hospital sem isso isso não não teria sido possível uma outra outra coisa pequena também apesar de eu ser religiosa eu sou minha irmã de Santa Cruz nós nunca tivemos uma questão de religião em pelo resto de trabalho até que chegaram as mulheres muçulmanas e aí nós precisamos ir atrás e nós conseguimos da saúde e da área uma orientação para os funcionários para os funcionários personais como lidar com os muçulmanos porque ninguém tinha uma ideia e eu lembro que eu fui chamada para o hospital porque tinha um homem muçulmano preso que estava muito agitado e ninguém entendeu o porquê e quando eu cheguei e conversei com ele ele disse que o problema era o seguinte ele tinha que morrer olhando para o leste e a cama dele não olhava para o leste uma vez que elas viraram na cama dele ele faleceu em muito paz então eu acho que isso é outra questão que nós precisamos aprender são mais de 50 nacionalidades diferentes com quem a gente tem que trabalhar e nós precisamos ser multiculturales mesmo e aprender a respeitar as diferenças entre as culturas quando nós entendemos as mulheres e eu eu queria contar um histórico para uma coisa que eu já falo isso na mais obrigada Obrigada. 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 Obrigada a todos. Eu vou, na verdade, muito rápido, só o que eu queria falar. Eu queria agradecer, enfim, a parceria também nesse tempo, mas aí o João já falou tudo que eu tinha para falar. Obrigada. Também lembrar um pouco a história, que a Dra. Michael também lembrou bastante, enfim, dessas mudanças que a gente teve. Acho que essa cartilha é bem emblemática de como hoje a liberdade é uma perspectiva muito mais próxima. Antes a gente tratava muito, eu lembro da cartilha de presos muçulmanos, presos e presas estrangeiros, a parte mais voltada até para a própria defensoria. E aí agora esse é um guia para a liberdade. Acho muito, enfim, que bom que estamos com essa perspectiva. E também trazer como é importante para a gente ter essas parcerias externas. Por exemplo, muitas vezes na perspectiva de uma defensora que atua no criminal, a pessoa sai da prisão e resolveu. Nossa, que bom. Sendo que tem um monte de outros desafios que começam. Esse guia é bem sintomático disso, como ele foca muito nessa parte, nesse cumprimento da pena fora, nesse restabelecimento das situações. E que importante que o ITTC também traga, faça um pouco essas mediações. a gente sabe, o atendimento aqui da DPU, por exemplo, ainda não estabeleceu normalmente nessa pandemia. É importante que a gente tenha todas essas pessoas, essas agências, tanta gente aqui que trabalha nessas outras instituições, que façam essas mediações também. E aí, eu também só quero aproveitar para enganchar aqui com essa propaganda que a outra Michael já fez da ouvidora externa, que a gente abrigou a primeira vez esse edital, lembrando que as inscrições são não só para pessoas candidatas à ouvidora ou ouvidora, mas também para instituições eleitoras. Então, é muito importante, eu sei que tem pessoas de várias instituições aqui, é muito legal. Importante que a gente também dá mais legitimidade para esse processo, que as pessoas se inscrevam, o edital está lá, enfim, deve estar claro, o edital está entendendo tudo quem está preso ali. E, enfim, falar que acho que é importante essa parceria, estamos aqui também, assim, não só o auditório do MGT, a pandemia, ela se estrutura muito, assim, vidas e o trabalho institucional também. Então, por exemplo, a gente ficou um ano sem... Dois anos, acho, em 2020, começamos a voltar, ainda pertenciaram no final, no segundo semestre de 2021, mas esse ano também ainda não conseguimos estabelecer de novo uma rotina, enfim, uma carreira muito pouco estruturada, da defensoria, muito baseada em estagiárias, como o João já adiantou, quando ele falou, quantidades de estagiários, então, que... Ah, Viviane, imagina, é verdade, é que ela foi mais de estagiária... Você também. Nossa, é todo mundo. Você também. se alguém não for desistar de estagiária. É, Maria. Então, enfim, é uma força da mão de obra de estagiária, que troca muito. Então, enfim, com muitas deficiências, com muitas deficiências, como é importante para a gente ter essas parcerias, e como é importante que a gente continue sendo provocado. É isso. Às vezes a gente não responde e-mail, tudo continua ali, tudo morre, vai. E é isso. mas só agradecer tudo, porque a gente veio para ouvir, enfim, principalmente aqui hoje, a gente escutar demandas também, já tomamos tempo sem conseguir ouvir uma coisa mais estruturada. Estamos aqui perto. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Eva e faço parte do projeto Mulheres Migrantes do IPCC. Gostaria de agradecer muito pela presença de todos aqui. É um momento muito especial. Estou me sentindo muito honrada de representar tantas mulheres que fizeram parte dessa construção. Bom, o projeto Mulheres Migrantes acumula uma longa trajetória no atendimento direto e acompanhamento de imigrantes de conflito com a lei. Atualmente, a nossa equipe é composta de quatro profissionais das áreas do direito, ciência social e relações internacionais. Nós prestamos assistência e orientação jurídica, principalmente nas temáticas de regularização migratória, assistência social, moradia e saúde. Além de atuar na produção de conhecimento, incidência política e formação de redes sobre imigração e inquérito. No decorrer da trajetória do projeto, nós atendemos 797 litros com a lei em Brasil e que estão em cumprimento de pena ou mesmo aquelas que já terminaram de cumprir pena em suas diversas modalidades. Regime fechado, semiaberto, aberto, liberdade provisória, prisão domiciliar, entre outros. Isso quer dizer que nós nos referimos às mulheres que se encontram privadas de liberdade no cárcere e também às sobreviventes do cárcere. E quando estamos falando de imigrantes em conflito com a lei, eu me refiro de modo mais específico às migrantes de igreja que a gente atende no Instituto. Atualmente, a maior parte dessas mulheres são sul-africanas, seguidas de filipinas, venezuelanas, tailandesas, bolivianas e cabo-verdianas. As principais demandas que essas mulheres trazem para o projeto são divididas, na verdade, em alguns tipos. Com a pandemia, nós criamos um marcador específico para essas demandas que vieram nesse tempo. Então, metade das nossas demandas ultimamente tem sido sobre a pandemia, sendo que a maior parte desses atendimentos foram sobre a distribuição de cestas básicas para as mulheres que a gente atende, em parceria com a Rede Rua. Também fizemos muitos atendimentos sobre expulsão, auxílio emergencial, funcionamento das instituições também. Porque, por mais que elas já soubessem como funcionava o fórum, como funcionava o pouco a tempo, enfim, com a pandemia tudo mudou. Então, elas passaram a procurar a gente para entender como funcionavam esses serviços atualmente. E aí, outro tipo de atendimento muito recorrente e muito importante no nosso projeto é sobre documentação. Sendo que 70% desses atendimentos tem relação com a RNM, CPTS, CPF, protocolo de refúgio e 30% sobre passaporte. E outra frente muito importante do nosso atendimento é a orientação jurídica. E aí, 50% desses atendimentos são sobre o processo criminal e 48% são sobre o processo de expulsão. Então, pensando nessas mulheres, é preciso morar, comer e vestir. Como sobreviver fora de lugar e em conflito com leis desconhecidas? Essas mulheres são os pilares de suas famílias. Então, além de elas cuidarem delas mesmas, muitas enviam remessas aos filhos e familiares que dependem do seu trabalho, seja mesmo aqui no Brasil ou nos seus países de origem ou de residência. Então, se para uma pessoa brasileira com antecedentes penais é difícil conseguir um trabalho formal e com remuneração digna, imaginem a complexidade que envolve a situação dos migrantes em conflito com a lei, que além de carregar os estigmas em torno dos antecedentes criminais, pelo fato de serem migrantes, não conseguem comprovar experiências e precisam superar uma série de obstáculos para ter os documentos brasileiros. Os programas de assistência social e transferência de renda, como o Bolsa Família, atual auxílio Brasil, são políticas públicas importantes para que essas mulheres não fiquem numa situação de extrema vulnerabilidade. mas esses benefícios ainda não são suficientes para que elas tenham uma vida digna, principalmente para aquelas mulheres que têm filhos ou dependentes. Então, enquanto estão presas, geralmente as mulheres migrantes, elas não recebem visitas e nem jumbos, que são os kits de alimentos e materiais geralmente enviados pelos familiares para suprir a ineficácia do estado de cuidar dessas pessoas. E, além disso, elas também não recebem as visitas. Então, a complexidade da situação dessas mulheres envolve uma série de violações, desde o momento que elas estão presas até o momento em que elas saem e progrigam para o cumprimento de pena em meio aberto, ou mesmo depois do término do cumprimento de pena. Porque, partindo do pressuposto de que são migrantes que não têm uma rede de apoio no Brasil, essa liberdade vem junto da falta de documentos, de moradia, de emprego e de familiares. E, agora, falando especificamente sobre a cartilha, não se produz do vazio. Então, já existem diversas cartilhas de orientações sobre cumprimento de pena. Seja de projetos sociais ou órgãos governamentais, já foram produzidos materiais sobre direitos das pessoas presas, maternidade no cárcere, indígenas em conflito com a lei, orientações para sobreviventes do cárcere, entre outros temas. Inclusive, a DPE, em parceria com o ITTC, também já produziu uma cartilha, que era intitulada Direitos e Deveres das Presas Estrangeiras. Então, além do trabalho de todas essas instituições, o nosso caminho foi preparado e aberto por diversas mulheres que eram migrantes no ITTC. Nesse sentido, é muito importante dizer que este guia que estamos lançando hoje também foi um desdobramento da metodologia de atendimento. Foi um desdobramento da nossa metodologia de atendimento. Caminhos da Liberdade, orientações para atendimento a mulheres migrantes em conflito com a lei, produzida pela equipe do antigo Projeto Migrantes Regressos do ITTC. Então, a construção da experiência de atendimento com esse público é resultado de um longo processo, que se atualiza de acordo com as especificidades do tempo em que vivemos. no começo do trabalho do Instituto, em meados de 1997, mal se sabia sobre a situação das migrantes presas. Mais raro ainda era encontrar alguma informação sobre migrantes sobreviventes do cárcere. Nessa fase, o Projeto Estrangeiras teve a iniciativa de conhecer as migrantes presas a partir de uma escuta ativa, procurando sempre orientar-se com seus direitos. com o passar do tempo, depois de muita luta e disputa, houveram mudanças nas legislações e nas concepções do judiciário sobre as migrantes, de modo que elas passaram a ter o direito à progressão de regime garantido. e aqui começou o trabalho de entender as novas demandas das sobreviventes do cárcere e organizar este conhecimento. Então, neste contexto, o Projeto Migrantes Regressos foi criado no ITTC. O desafio ali era atender um público que as instituições desconheciam ou ignoravam. Por isso que as mulheres do PME escreveram uma metodologia de atendimento para aprender a atender, escutar e orientar as migrantes sobreviventes do cárcere. e também para levar esse conhecimento para outras instituições. Nós do Projeto Mulheres Migrantes chegamos em uma fase ainda desafiadora, mas com mais ferramentas para dar continuidade a este trabalho. Então, depois de aprender e ensinar sobre as demandas, encaminhamentos e direitos das migrantes em conflito com a lei, na perspectiva de quem atende esse material, surgiu a necessidade e a possibilidade de organizar esse conhecimento em um guia para as mulheres aceitarem as informações sobre seus direitos de modo autônomo. O que vocês podem estar se perguntando é, com tantos materiais disponíveis, qual o sentido de empenhar e se produzir mais um guia? Alguns fatores nos levaram a essa decisão. O nosso público são as mulheres migrantes em conflito com a lei e o momento que estamos vivendo agora são muito específicos. Seja pela vigência da Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, que substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro, trazendo o viés de proteção dos direitos humanos e não criminalização da migração, conferindo status migratório e possibilidade de autorização de residência para pessoas em cumprimento de pena ou liberdade provisória. Esse momento também é muito específico por conta dos impactos da pandemia, que causaram o aprofundamento da situação de vulnerabilidade das minorias, as mulheres migrantes entre elas, e também mudou o funcionamento das instituições. Então, diante desse cenário, ficou evidente a necessidade de atualizar as informações que já haviam sido disponibilizadas nos outros materiais e apresentar as mudanças nos funcionamentos das instituições e no acesso a direitos nesse contexto de pandemia. Outro fator que evidenciou a necessidade de produzir este guia específico e atualizado foi a limitação do alcance do nosso trabalho, porque nós estamos localizadas em São Paulo, o nosso projeto atua em São Paulo, na cidade de São Paulo, enquanto as mulheres migrantes podem estar em diferentes cidades e estados. Inclusive, como já foi mencionado, ano passado, com o fechamento do CPP Butantanho, muitas mulheres foram transferidas para unidades do interior. Então, esse material vem em boa hora para descentralizar o acesso a informações e dar algum suporte para as migrantes transferidas. Em resumo, a ideia dessa composição foi materializar, divulgar e terá disponível para as migrantes nos diversos estados e cidades o conhecimento construído pela equipe junto das mulheres atendidas e instituições parceiras, como a DTU. Vou falar brevemente o que temos nessa cartilha, acredito que vocês já deram uma folheada, mas nós temos três grandes temas, que seria acolhimento e residência no país, processo criminal e questões migratórias. Só que assim, não é uma linha do tempo, tudo acontece ao mesmo tempo, é mais um material de consulta para a pessoa ler, se localizar e agir também de acordo com a urgência. Quando a gente começou a produzir o guia, a gente estava pensando muito nas mulheres que estavam prestes a sair da penitenciária ou aquelas que saíram recentemente. Então, é agora, eu saí, eu não tenho documento, eu não sei para onde ir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupas, o que eu faço? Então, aqui tem alguns caminhos, que a pessoa precisa de um abrigo público, quem ela deve acionar, quem ela deve procurar, ela tem direito a documento, quais são, assim, esse material não esgota todo o conteúdo relacionado a esse tema, mas da Nortes. Aqui a gente tem o que é mais estranho para as pessoas. Se alguém que nunca lidou com um migrante em conflito com a lei olhar aqui, vai ver qual é o documento específico para essas pessoas, quais são os caminhos que podem ser percorridos, por exemplo, para encontrar o passaporte, o que é uma certidão consular, ou não sei, quem que deve entender essa pessoa, é a DPU, é a DPE. Inclusive, para que elas entendam, né, o que é o processo de conhecimento, o que é o processo de execução, o que são as regras do cumprimento de pena. Nós também colocamos alguns endereços e contatos importantes de instituições que atendem imigrantes. não conseguiam colocar todas as organizações, que são muitas, mas aqui é o Norte. Eu tenho certeza que uma migrante que for procurar ajuda em alguma das organizações que está aqui, se a demanda dela não for atendida lá, vão indicar outro lugar. É algum lugar para onde ir, em quem confiar, né? Então, nós colocamos tudo isso aqui nesse material. Ah, é bom dizer também que estamos no processo de tradução das partilhas, que não faz sentido você fazer o material para imigrantes que não tem introdução, senão só vai abranger uma parte das pessoas. Então, em breve, teremos também o material traduzido para poder distribuir para as pessoas. Bom, eu tenho alguns agradecimentos a fazer, e esse é um momento muito especial. da experiência com essas mulheres. Quem está presente no nosso cotidiano pode ter uma ideia da intensidade dos atendimentos, com seus desafios e trocas de afetividade. Não é sempre que temos soluções para os pedidos que nos são feitos, mas estamos sempre dispostas a construir estes caminhos, ou, ao menos, a ouvi-los com atenção, com respeito e com carinho. Juntos de vocês, mulheres, eu me sinto em casa. Eu me sinto mais forte para continuar na luta pelos direitos humanos. Foi junto de vocês que eu encontrei o meu lugar no mundo do trabalho. É com vocês que eu aprendo todos os dias a ser uma pessoa mais humana, a entender melhor a diversidade e as adversidades que existem nesse mundo. Eu agradeço por toda troca de afeto e aprendizado. Vocês nos ensinam muito, e muitas coisas nós aprendemos juntas. O Guia para a Liberdade é a organização deste conhecimento, que é colaborativo, que é diariamente construído coletivamente. Eu agradeço pela confiança, pela parceria e pela paciência. Agradeço também pelo carinho e pelo cuidado. Eu nunca vou me esquecer do carinho que eu recebo diariamente e do apoio que eu tive quando os meus pais adoeceram lá no início da pandemia. Eu contei sobre a minha situação para justificar a ausência nos atendimentos. E vocês me responderam com tanto carinho e força, vocês me abençoaram tanto. Eu nunca vou me esquecer. Eu sou grata por estar junto de vocês. Muito obrigada, graças, thank you very much. Nós desejamos e trabalhamos para que vocês tenham uma vida mais justa. Uma vida digna, como vocês e as suas famílias merecem. As condições não são ideais, mas nós não soltaremos suas mãos. Seguimos na luta diária por vocês e pelas irmãs que continuam privadas de liberdade nas prisões. Eu quero lembrar aqui e homenagear também as mulheres que perderam suas vidas no cárcere. Rose and Lorraine live in our hearts. Eu não poderia deixar de agradecer também a parceria diária das minhas colegas de equipe. Débora, Elisa, Jaqueline, sem você esse evento não aconteceria. Seguimos juntas na luta. Também agradeço o apoio da equipe de comunicação, Laura, Gabi e Aline. Da nossa coordenadora Estela Chagas. E da nossa diretoria. Especialmente na figura da nossa presidente, Michael Nolan. E da nossa diretora Denise Vannes. Por fim, eu não poderia deixar de agradecer a equipe da DPU. Especialmente doutor João Chaves, doutora Nara Evitch, Jamila Moreira e Altílio Cervelli. Muito obrigada. Aplausos. Gente, muito obrigada pelas apresentações lindas, Lu. A gente vai abrir para perguntas. A gente tem um pouco mais de, acho que, 35 minutos para fazer as perguntas. Então, quem quiser falar, pode... Ah, doutor Júnior. Obrigado, né? É difícil não se emocionar depois da fala de Eloísa, que merece muito nossos parabéns, e nosso agradecimento por todo o trabalho. Simbolizando toda a equipe da DTTC, uma equipe que não cansa de se renovar e de trazer gente nova. Eu só queria fazer um adendo, que foi lembrado por Michael. Nunca pensei que a gente fosse fazer isso um dia, mas estamos agora lançando publicamente na internet, né? Nossa Cartilha Direitos Religiosos, Deveres e Costumes de Presos Muçulmanos e Penitenciárias. Ela foi o primeiro trabalho conjunto, DPU e TTC. A DPU nem tinha logomarca ainda, usava para a Zã da República, o DTC era diferente. E, na época, nós não conseguimos fazer essa divulgação. Temos ainda alguns exemplares, né? Que está aqui, depois quem quiser pode pegar. E traz isso que o Michael falou, só escreveu no comentário. E também está disponível no site da DPU, acredito, também no site do DTC, para quem se interessar pelo tema. É isso, obrigado. Se não tiver no site do DTC, a gente coloca amanhã. Então, é isso. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Pode levantar a mão, leva o microfone. Ou comentários, dúvidas sobre a cartilha. Não, na verdade, não é uma dúvida, é só um comentário. Quero agradecer. Eu sou a Estela, para quem me conhece. Sou a coordenadora do IPTC. E obrigada, viu? Obrigada a todos vocês pelo trabalho. Obrigada pela presença. E quero especialmente agradecer a Elô. Viu, Elô? Obrigada ao PMM Comunicação, porque é trabalho diário, né? Para todas as mulheres. Então, obrigada de coração, Elô. Muito obrigada. Foi ótimo. Boa noite. Meu nome é Solenora Batrabo. Eu sou africana. Eu venho da Namíbia. Eu tenho 43 anos. E eu estou aqui no Brasil. Já faz... Esse ano, vai, faz 11 anos aqui no Brasil. Obrigada por agradecer. Eu conheci elas lá dentro. Um ano depois. Meu filho, Angel Leonardo. Ele nasceu aqui no Brasil. Tempo quando eu estava lá dentro. E, graças a Deus, nós estamos aqui. Todas nós estamos aqui no Brasil. Mas eu ainda tenho muita dificuldade. Eu ainda tenho documento. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo estudar. Não consigo fazer nada. Eu moro muitos anos no centro de água com meu filho. Eu estava trabalhando. E meu contrato acabou. E, depois, eu não consigo mais trabalhar. Então, coisas são muito difíceis para nós. Nós passamos fome. A DTC, às vezes, mandaram para nós. Às vezes, é básica. Mas, eu tenho uma criança em casa. Precisa comprar leite e pão para ele. Não consegui levar ele no shopping. Não leva ele no shopping. Não leva ele no passear nada. Então, eu também. Então, fica muito complicado. Eu já vou indo a todos os lugares. Mas, a DTC faz o que elas podem fazer. Mas, elas também não têm muito para fazer. Polícia Federal. Nunca tenho o DAT. Mas, eu já estou aqui faz 11 anos. Eu sou uma criança em casa. Eu sou mais solteira. Minha família. Eu não tenho família. Eu venho aqui no Brasil. Porque eu tenho que salvar a vida do meu filho. Porque é pai do meu filho. Eu não quero ele. Ele quer eu. Vou tirar o meu filho. Vou matar ele. Vou salvar o meu filho. Eu peguei esse caminho. Não porque eu sou criminoso, não. Eu errei. O que eu fiz, eu errei. Mas, hoje em dia, graças a Deus, meu filho está vivo. Entendeu? Eu não sou criminoso. Eu sempre trabalhei desde pequena. Eu nunca tenho. Minha mãe e meu pai. Perdeu quando eu era criança. Foi criado pelo meu avô. Eu tenho que sair de casa cedo. Trabalhar. Desde 6 anos. Eu tenho que ir para uma escola. Para conseguir trabalhar. Para me sustentar. Eu e minha irmã mais nova. E, noite, eu venho a minha irmã na África. Não tinha comida dentro de casa. Minha irmã tem problema de coluna. Ela não consegue trabalhar. Eu tenho que sustentar. Ela é filha dela. Entendeu? Por isso, eu tenho que pegar esse caminho. Vem para cá grávida com esse criança. Hoje em dia, eu não tenho uma família na África. nenhuma. Eu sou sozinha. Eu e Deus serei se criança. E eu estou pedindo a vocês, por favor. O que vocês podem fazer para mim? Por favor, me ajudem. Eu não quero entrar na vida de criminoso. Porque isso não serve. Eu sou a Lidia Paola. Eu sou a Lidia Paola. Acho que algumas de vocês me conhecem. e outro grupo me conhecia. Conheciam muitas de vocês. Eu quero agradecer a todos vocês por um trabalho que você faz com nós lá dentro. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu estou aqui. E pedirle que não esqueçam de minhas companheiras que ficaram na Ainda. Más que tudo, as que foram transferidas para o interior. Eu saí de Campinas. É muito ruim mesmo. Porque estamos em... Não estamos em um seme aberto. Estamos em uma cadeia de tranca. Donde moramos mais de 15 pessoas. E os mataram. As que ficaram na Ainda não tiveram salíginha. Foi vulnerável o direito que já tinha salíginha. Sendo que em Butantã muitas de elas já tinham até 5 ou 6 salíginhas. Então foi muito ruim para as que ficaram na Ainda. Só duas ou três pessoas conseguiram sair porque tinham família aqui. Então estão passando por muitas coisas ruim. E o trabalho lá em cocina e faxina é só por 20 reais. E depois da remissão do trabalho. Não sei. Eu saí no lapso que tinha que sair sem minhas remissões. Então, às vezes, não sei se vale a pena matarse tanto em um lugar de isso. Porque um é humilhado por a guardia. Um é humilhado por o trabalho que a gente faz. O trabalho é muito interessante. Porque sempre há pessoas. A parte de que a gente entra em conflito com as mesmas brasileiras. Que elas não entendem. Que nunca estamos longe. E é difícil. Solamente eu pido por elas. Agradecer a todas as que me assistiram durante seis anos e quatro meses. A todos os defensores públicos. A Tana, a Fernando. Pasaram muito. A verdade é que vocês foram meu apoio. Me ajudaram de maneira impressionante. Desde o primeiro dia que me atendieron. Consigueron comunicarse com minha família. Consigueron comunicarse com meus filhos. Les agradeço. E, bom, eu estou aqui. O que eu posso ajudar. Estou aqui para ajudar. Para poder ajudar as pessoas que quedaram dentro. E retribuir tudo o que um dia vocês fizeram por mim também. Muito obrigada. Muito obrigada. E foram minha fortaleza. E seguirão sendo minha fortaleza. Hacem um trabalho maravilhoso. Felicitarlas a todos vocês. Porque se toman esse tempo maravilhoso de entrar. De talvez passar por uma revista. De coisas que não estão acostumadas. Por ir a visitar. Por levarmos uma carta. Por levarmos uma notícia a nossa família. Muito obrigada. Há muitas que já não estão aqui. Mas eu vou levar em meu coração. A Amanda. A Carol. Que sempre me dão asistência. Eu quero muito com vocês. Muito obrigada a todos vocês. E todos os defensores públicos. Obrigada. 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 Quer falar alguma coisa? Eu vou passar para vocês. Não, eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês. Muito obrigado, Tim. Nós só dizendo. Nós estamos muito preocupados. Com a questão. Não somente de Campinas. Como o Vitimilão Preto. E tem um terceiro lugar. também bem a gente até agora não conseguimos uma solução mas está na nossa preocupação nós temos tido contato com os diretores dos três presídios oferecendo nossos serviços pedindo se a gente pode visitar me dizeram ontem que elas esperam que até o fim do ano fosse reaberto eu duvido que fique perto mas isso é o que a secretaria está dizendo mas realmente a gente está ciente que a situação está mas a gente só consegue fazer algumas coisas a vez é melhor ficar um fechado e aí pode ser reaberto é muito doloroso ver o salário e a gente ficar mas o Natal mas o Natal é o que mais doido porque é uma fecha da família doido muito ver o salário a gente ficar para trás a parte de quando não fica a gente vai para um lugar todo mundo apertado o ideal queria ser o que mais doido seria o que mais doido para o São Miguel que é semi-aberto mas não for é muito pequeno queria aproveitar o gancho também de relembrar os problemas que nós temos de incidência e de garantia de direitos para falar de um aspecto da regularização migratória que é o da autorização que está condenada no Brasil e que está no Brasil contra a sua vontade muitas vezes e precisa do documento para exercer seus direitos então nós temos um trabalho muito forte de ações judiciais individuais para dispensar a exigência desse documento para ser dano antecedentes e tivemos também uma ação civil pública que depois de três anos foi julgada a nosso favor mas ainda não está produzindo efeitos porque houve recurso mais uma vez da União então foi uma vitória para pelo menos dispensar isso temos outro problema que também é bem conhecido do ITTC e de toda a rede as pessoas precisam ter passaporte certidão contendo filiação etc a lei a portaria específica prevê a substituição por documentos do processo mas aí eu pergunto como essas pessoas conseguiram documentos do processo nos últimos dois anos com os fóruns fechados e para conseguir documentos no fórum da Barra Funda onde mesmo antes da pandemia as pessoas não podem entrar tem que passar primeiro pelo DPE para depois ir na Barra Funda para pegar a certidão enfim cada vez mais é uma luta contra não só a normativa as normas mas também contra a burocracia que é envolvida temos o problema também das pessoas que estão querendo sair do Brasil conversava com a Elisa sobre o ITTC sobre o tema da saída antecipada do país em que o judiciário estadual da área de execução criminal ainda não aceita porque nós durante o cumprimento de pena temos o problema também da nossa das pessoas que não querem ser expulsas e precisam anular portarias de expulsão e a DPO pode contribuir também com isso e por fim dizer que sem o ITTC a gente tem uma dificuldade muito grande de atendimento então por isso nós temos um canal direto de encaminhamento a nossa ideia é sempre que a mulher que é atendida no ITTC se considere também atendida pela DPO nós estamos num processo muito difícil com poucas vagas de atendimento presencial um processo até de certo modo traumático de retorno porque temos muita dificuldade de trabalhar com tivemos muita dificuldade de trabalhar com os canais virtuais por conta de enfim questão linguística questão de até mesmo de acesso a celular fotos documentos mas seguimos nessa parceria e eu acho que a partir de agora a gente pode enfocar nessas frentes que eu mencionei eu só queria dizer acho que a gente andou muito 25 anos mas a gente tem muito para fazer ainda então realmente preciso um apoio de todos vocês neste trabalho o YouTube do DPO e o YouTube do ITTC está transmitindo então aquelas que estão acertando vai ser gravado então podem passar o conteúdo para outras pessoas que vocês sabem que queria interesse em ouvir mas muito obrigada para a sua presença hoje acho que a Laura vai eu queria faltar os últimos avisos que é isso que a doutora vai que lembrou na saída tem um lanchinho para todo mundo levar também as cartilhas estão distribuídas ali não só de hoje mas também as outras duas que foram apresentadas nas falas como a Elô falou ainda a cartilha só está em português mas em breve ela estará em outras línguas a gente ainda não tem uma data exata mas ela vai sair em outras línguas acho que é isso né então agradeço a presença de todas as pessoas e a confiança em falar sobre sobre as suas vivências aqui nesse espaço e é isso se alguém não escrever se alguém não como é a autorização do uso de imagem a Gabi fez fotos de todo mundo aqui então se alguém ainda não não assinou faz por favor procurem a Gabi e também se entraram sem falar com a Aline para falar da lista de presença tá bom é isso muito obrigada a todos vocês e a gente se vê em breve aplausos aplausos aplausos